E olha, um homem perdeu mais de 7 mil reais após ser vítima de um golpe. É, a gente fala bastante aqui na nossa grade de programação, a gente orienta a população pra não cair nesses golpes. Mas quanto mais a gente orienta, infelizmente os golpes parece que começam a crescer ainda mais. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima compareceu na delegacia, presta atenção, ele falou que uma pessoa teria ligado pra ele se passando por sua filha. É, vou até pegar meu celular aqui, ó. Ligou pra ele. Alô? Ah, oi filha, tudo bem? Tudo bem. Ah, você tá precisando de pagar os boletos e não tem dinheiro? O pai, preocupado com a filha, o que ele fez? Eu vou pagar o boleto, eu tenho dinheiro aqui em conta, cara. Eu tenho dinheiro em conta e eu vou pagar o boleto pra ela. Ele foi lá, pagou os dois boletos. Um boleto de 4.053 reais, um outro de mais de 2.000 reais. E você sabe o que o golpista alegou? Ô pai, o negócio é o seguinte, pai. A tela do meu celular não tá funcionando e eu não consigo pagar por aqui. O senhor consegue pagar por aí, depois eu passo o dinheiro pro senhor? Olha a audácia desses criminosos. O pai foi lá, pagou esses boletos. E aí, meu querido, depois que ele realizou o depósito, após oficializar ali o pagamento, ele notou que ele tinha caído num golpe. Aí é tarde, né? Ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui de Três Lagoas. E ele foi orientado pela Polícia Militar. Gente, ontem, a gente falava sobre esses golpes que estão sendo praticados aqui. Aliás, a semana inteira, praticamente, a semana passada, nós falamos sobre golpes que estão sendo aplicados aqui na nossa região. Vamos tomar cuidado, gente. Gente, falei no RCN Notícias pela manhã no link. Volto a dizer. Recebeu, né, um WhatsApp? Certifique-se que realmente é a pessoa que você tá falando. E outra coisa também, né? Como o valor é muito alto, você vai fazer depósito ou vai fazer pix num valor desse aí? Liga pra pessoa pelo WhatsApp, pede uma chamada de vídeo, né? Ó, tá bom, então eu vou te ligar aí e a gente fala por vídeo. Não, pai, não vamos falar por vídeo não. Aí você já desconfia. Aí você já desconfia. Você fala, não, tem algo errado. Ou então liga pra pessoa, certifique-se de que é realmente a pessoa que você tá necessitando desse dinheiro. Liga. Ô, filha, você tá precisando desse dinheiro mesmo? O que que tá acontecendo com você? Né? Porque geralmente eles utilizam da seguinte falcatrua. Eles mandam mensagem pras pessoas e falam assim, Oi, pai. Oi, mãe. Oi, irmão. Ó, esse é meu novo número. Anota meu novo número aí, tá? Porque sou eu mesmo, realmente. Aí o que que você tem que fazer? Liga pro número antigo. Liga pro número antigo, porque geralmente é golpe. E esses golpes estão sendo praticados de dentro das penitenciárias. Que geralmente quando descobre de onde vem essa ligação, você vai ver que é de dentro das penitenciárias. Né? Então vamos ficar ligados. Você que tá acompanhando o Pulseira de Prata pelo rádio, você que tá acompanhando o Pulseira de Prata aqui pela TVC, vão ficar ligados, porque você pode ser a próxima vítima. Tá bom? Cuidado. E não é só esse golpe, não. Tem o golpe do falso filho, nós vamos falar daqui a pouquinho. Uma pessoa que perdeu também, uma baita grana. Né? Tem o golpe, esse golpe aí, que é o golpe do Pix, que também tá aí pra transferência. Rapaz, tem um monte de golpe na praça. É aquele tal negócio, a gente orienta. E aí vem aquele famoso jargão, o golpe tá aí. Cai quem quer.